Música Fala pessoal, eu sou Jason Cruz e eu estou falando baixinho porque está começando hoje o 16º Festival Internacional de Cinema Infantil aqui em Natal Música E parece até que a gente ensinou, não foi? Ei, super bacana vocês estarem aqui, 16º Festival Internacional de Cinema Infantil O festival só faz sentido porque vocês estão aqui, não é isso? Hoje a gente vai participar de uma sessão super especial Eu quero permitir a vocês serem jornalistas por um dia Claro que vocês vieram ver o filme, tudo bem, a gente sabe Isso também vai acontecer Só que durante assistir o filme, a gente quer pensar que vocês vão fazer uma atividade diferente Que é ser jornalista Aí como a gente não tem experiência em ser jornalista A gente trouxe uma pessoa que tem Para falar um pouquinho de como é ser jornalista E o que vocês podem fazer durante o filme Para depois no final bater o papo com ela Michelle Ferré, por favor, nossa jornalista poetisa Boa tarde, galera Boa tarde, galera O filme veio de lá E ele foi feito no ano passado E ele é uma animação Você sabe o que é uma animação? É o que? É engraçado que de manhã a menina fala É uma alegria, é um divertimento É também, né? E é um desenho animado É uma coisa imperdível, tá certo? Lá nós reunimos o que o professor Chaves trabalha com o que a gente trabalha Ou seja, a parte de tecnologia com a parte da biologia Tá certo? Não deixe de passar lá fora Tá muito legal Lá você tem, por exemplo Uma serpente Que ela tá empalhada Que ela era viva antes E agora ela tá empalhada Então é um ser real E aí tem uma serpente que é um robô E aí depois a gente vai ver Mas aqui, o que é que tem a ver uma serpente robô com uma serpente real? Tudo! Porque pra que a gente possa programar o robô A gente faz exatamente o que a serpente real faz Tá? Então é interessante vocês verem lá Porque a gente vai conversar bastante sobre isso aqui E depois vocês vão ver no real Certo? Essas duas pecinhas lá fora Tá? Ótima sessão pra vocês Vocês vão assistir Fixes Amigos Secretos É um filme que veio da Rússia Uma cultura totalmente diferente da nossa Mas que a gente vai ver que na infância Tudo meio se parece E na tecnologia também Então ótimo filme pra vocês E um bom festival Bom, agora eu tô saindo aqui do cinema Estou indo lá pra Roboeduc Pra gente conversar um pouquinho mais sobre robótica educacional Até lá Até lá Tchau